Muito boa tarde aí turma, bem-vindos ao segundo festival de música autoral e alternativa da Chopperhead Garage, Live at Lagunitas. A gente vai ter muita banda legal hoje, tem blues, tem porrada, tem soul, tem, acho que é só, a gente vai ter sorteio durante a live também, vocês que estão em casa, não deu tempo de chegar ainda, pode vir, ainda tem lugar aqui, poucos, mas tem. Então é isso, agradecer aos apoiadores, a Serenata, Instrumentos Musicais, a Lagunitas, obviamente, a Chopperhead Garage e um parceiro novo que a gente arrumou nessa segunda edição, que foi a 98FM. Muito obrigado pela presença de todos, espero que vocês curtam, vocês em casa também, com vocês, Little Butter! Muito obrigado pela presença de todos, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado pela presença de todos, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado pela presença de todos, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de todos. E aí 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 3, 2, 1, take Right in your hand, let it burn Let it burn All right Tô no bloco, tô no bloco Somente Tô no bloco Boa noite, Uphead Boa noite, Lagunitas Boa noite Lagunitas, obviamente, citando Eu vou dar meu golinho agora mesmo O nome da banda ficou claro, né galera? É Little Butter Mas se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai repetir várias vezes Tô no bloco, Tô no bloco 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 Música Música We're glad to be, we're glad to be, we're glad to be Oh we're close, we're glad to be, we're glad to be, glad to be, glad to be, glad to be Here we are Here we are Let's enjoy it ladies and gentlemen Hallelujah Luz 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 S E não é bloquinha. Não é bloquinha. Já, você pode ver, men. Isso é um canadinho. Um canadinho. Criar um peito de seme, mas. Criar um peito de rique. 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 Criar um peito. Criar um peito de rique. 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 não só derivou o rock and roll em grande parte do jazz mas ele também se fundiu com outros ritmos se fundiu com ritmo latino e existe o blues rumba a gente vai fazer o exemplar do blues rumba pra você agora chama In The Hat Sombreira Rafael In The Hat Sombreira Every time you look at me Every time you look at me Your eyes are like A chilly volcano Sombreira Will you kindly follow me If you want to know Your future If you want to know Your future Please jump in the line Jump in the line Sombreira Will you kindly follow me La, 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 la Every time you look at me Every time you look at me Your eyes are like Your eyes are like A chilling volcano Sombreira Will you kindly follow me Ai, 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 ai Queria apresentar ali no baixo Marcelo Marcelo Barbosa Marcelo Barbosa Me Minister I want to know Have you saw me perina 往 the kitchen my balm eu É Who are you Anthony No Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto